Tá fazendo bruxaria Olhe o barulho da cama Hank, 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 Hank Hank, Hank, Hank Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Olhe o barulho da cama O recino cair vai te passar o visão DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo poxaria, tá fazendo poxaria, tá fazendo poxaria, tá fazendo poxaria. Bate continenta com o moleque e taca pica nas piranha, porra.